Salve rapaziada, mais um vídeo de rebuild aqui no canal, dessa vez com o Charlotte Hornets, um time muito pedido por vocês aqui no canal, então deixa o like, por favor, e se você não for inscrito, também se inscreva pra continuar acompanhando as séries de rebuild, beleza? O Charlotte Hornets teve um off-season que se tornou um tanto quanto meio diferente, né? Porque a situação envolvendo o Miles Bridges deixou a off-season do Charlotte um pouco desesperadora, né? Eu acho que dá pra colocar essa palavra, desesperadora. Porque era um cara que a equipe com certeza ia trazer de volta, oferecer um contrato longo, mas, enfim, toda a situação que envolveu ele aí. Ainda no momento desse vídeo aqui que eu tô gravando, eu não vi nenhuma notícia de que o Charlotte tivesse renunciado o contrato do Miles Bridges, mas eu acho que é o que vai acontecer, então já adiantei aqui, renunciei o contrato do Miles Bridges, ele não faz mais parte do Charlotte Hornets. Nós estamos aqui com o elenco nesse momento, o Lamello Ball, Terry Rozier, James Booknight e Bryce McGowans, de Small Ford, Gordon Hayward, Kelly Ubre e Cody Martin, de Power Fords, o PJ Washington, Jaylen McDaniels e o Kai Jones, além do Arnoldo Skubuka, de Centers, o Montrezl Harrell, Mark Williams, Mason Plunley e o Nick Richards. Então, sinceramente, o meu objetivo meio que vai ser tancar com esse time aqui, sabe? Eu vou tentar trocar o Gordon Hayward aqui por uma escolha de primeiro round, se eu conseguir, se fizer sentido também. Lembrando que a gente sempre tenta manter esses rebuilds o mais realista dentro do possível, né, cara? Então, eu acho que a minha missão vai ser tancar com esse time, vai ser tentar pegar o Victor Ambaniama, tentar uma escolha alta aí no próximo draft, pra gente ter um outro jogador que a gente possa construir em volta junto ali com o Lamello, tá? Porque nesse momento a gente, com esse time aqui, a gente seria um time beirando ali play-in e quem sabe nem isso, né? Então, eu não quero que isso se torne o restante do rebuild, então nós vamos meio que já tancar agora pra tentar ter um time melhor lá pra frente, tá? Bom, de ofertas que a gente tem aqui, o Milwaukee Bucks oferecendo o Chris Middleton, não, né? Kevin Love, Raul Neto, Cavaliers oferecendo. O Al Horford, do Celtics... Não, né? O Celtics nesse momento eu acho que não pensa em trocar o Al Horford. Tyler Jones e Danny Green, lá do Grizzlies. O Brooklyn Nets, cara, é um time interessante, hein? Porque é um time que tá buscando vencer agora, tá? Aqui na realidade do Juquei, eles não vão trocar o Kevin Durant, nem o Kai Irving. Então, talvez, cara, pra eles seria interessante ter um cara como o Gordon Hayward que ajuda com certeza, né? Então, acho que vamos fazer essa troca. O Joe Harris é um cara que vive se machucando lá pra eles também, né? O Royce O'Neal... Tem como eles não mandaram o Royce O'Neal? Porque eles acabaram de trazer nessa off-season, né, cara? Deram uma escolha de primeiro round pro ele e eles não mandariam já, né? Tipo, manda o Perry Mills pra nós, então, só pra compor salário aqui. A gente manda uma escolha de segundo round ainda pra vocês pegarem esse salário também do Gordon Hayward. Será que eu não consigo uma escolha? Escolha seria bom, hein? Escolha de... Na verdade, eu vou querer a escolha de vocês. Manda aí uma escolha de segundo round, então, vai? E a gente não manda, então. Acho que assim fica melhor pra nós. Vamos fazer essa troca aqui. A gente não quer o salário extra. Pois é, só porque eu coloquei a escolha de segundo round, né? Esse jogo é muito quebrado, cara. É muito quebradinho esse jogo, hein, cara? Então, vamos de novo fazer aquela troca. Perry Mills. Agora, vai. A gente não tá interessado nessa troca. Eu só troco. Bom, então, vai ter que ser o Royce O'Neal, né? Vai ter que ser o Royce O'Neal. Beleza. Então, tá bom. Pelo menos, é... Então, digamos, a escolha de primeiro round que eles trocaram pelo Royce O'Neal virou o Gordon Hayward, né? Então, tá bom. Então, a gente tá aí agora com o Lamello Ball, Terry Rozier, Desmalfordes, tá o Kelly Ubre. É um outro jogador que eu quero já ver se eu troco já nessa temporada aqui agora. Vamos ver se a gente já não troca o Royce O'Neal também, já despacho o salário dele. Vamos continuar os trabalhos aqui, vamos ver o que a gente consegue por esses jogadores. Eu vou mandar o Kelly Ubre lá pro New Orleans. Eles vão mandar pra gente o Larry Nancy Jr. E uma escolha de primeiro round do Milwaukee desprotegida. Então, vamos mandar o Kelly Ubre lá para o New Orleans. Beleza. É, o Royce O'Neal não vou conseguir trocar porque a gente acabou de trazer ele, né? Então, a gente não pode trocar durante 60 dias. Tá, é complicado. O Joe Harris eu não vou renunciar ao contrato dele agora, não. Vamos deixar ele no time. Infelizmente, de momento, é o que a gente vai fazer. Talvez lá na próxima off-season a gente... Talvez ache um time pra ele, mas... De momento, não vou trocar ele, não. Ainda mais que a gente nem pode, talvez, né? É, não dá. Só daqui a 60 dias. Cara, eu acho que esse vai ser o nosso time do tanque aqui. Tanque oficial. Lamelo Ball. Vai ser difícil tankar com o Lamelo, né? Mas o resto aí... Terry Rozier, James Booknight. Cody Martin, Joe Harris. PJ Washington, Larry Nance. E ainda tem o Jay McDaniels aqui. Montrezaro e Mark Williams. Dando uma olhada na rotação do time. Deixa eu refazer aqui. Tá, Lamelo Ball, Terry Rozier, Joe Harris, PJ Washington e Mark Williams. Vejo, beleza. Montrezaro... Acho que eles vão começar o Montrezaro de titular, né? Bom, mas nessa realidade não teria tanto problema assim, não, vai. Mark Williams de titular. Montrezaro, Mason Plunley, Larry Nance, Royce O'Neal, Jay McDaniels. Cara, a gente tem dois centavos vindo do banco aqui. Não, vamos tirar o Mason Plunley e colocar o Cody Martin. Ganhando minutos. Ou até o James Booknight, hein? Podia ser o James Booknight aqui. Ganhar alguns minutos. O Léo e Nance não me interessa que ele jogue no time, não, viu? Então a gente pode dar esses minutos para o Cody Martin aqui, viu? O Mason Plunley é outro jogador que talvez a gente possa trocar já agora, né? Acho que teria um time aí disposto a dar uma escolha de primeiro round pelo Mason Plunley. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Eu vou mandar o Mason Plunley lá para o Oklahoma Siritando. Eles vão mandar para a gente o Mike Muscala e uma escolha desprotegida de segundo round. Beleza. Então deixamos aí o Mason Plunley ir. Até porque ele não ia ganhar minutos nessa temporada mesmo. Então não faria sentido a gente deixar ele aqui no time, né, cara? Então é isso, cara. A rotação do time é essa. Vamos simular essa temporada. Vamos ver se a gente... Vamos torcer para a gente não ir bem, né, cara? Porque eu não quero ir bem, não. Quero tancar nessa temporada. Eu estou tentando procurar o System Professionals. Cadê? Três estrelas Pace and Space do James... Ah, o James Broego já não é mais treinador do time, hein? Ah, calma lá. Temos que demitir ele aqui. O Steve Clifford é o novo treinador do Hornets, né? Mas aqui ele não está no jogo. Então vamos trazer o Quinn Snyder. Aparecer aí quatro anos para ele. Pelo que eu vi aí nas notícias, ele parece que não vai aceitar nenhum outro time agora recentemente, né? Mas aqui para nós a gente não vai ter outra escolha. Convencemos aqui o Quinn Snyder a vir treinar esse rebuild do Hornets, tá? Então vamos simular essa temporada e vamos ver se a missão tanque pelo Victor Obaniama vai ser um sucesso. A nossa missão tancar pelo Victor Obaniama não deu muito certo. Record de 37 vitórias e 45 derrotas. O time venceu mais jogos do que eu gostaria. Complicou um pouco, né? Luca Donte, MVP, Benedict Matrim, Rookie of the Year, Ander Dumont, Sexto Homem, Yannis, Defensor do Ano, Jamoran, Motion Proved, de novo, né? Eric Splostra, Coach of the Year. Primeiro time da NBA com Luca Donte, Jamoran, Yannis, Lebron e Embiid. Segundo time com James Harden, Shea, Jimmy Butler, Zion Wilson e Nikola Jokic. Terceiro time com Lamello Ball, por causa desse cara, principalmente que a gente não conseguiu tancar direito, né? Stephen Curry, Kevin Durant, Julius Randle e Sabones. A gente não é time de play-in, pelo menos isso, né, cara? Eu não queria nem estar no play-in. Season stats finais da temporada. Nós tivemos o Lamello Ball com 24 pontos, 6 rebotes e 7 assistências. Terry Rosear com 18 pontos, Montrezaro com 16. P.J. Washington 13.5, Book Knight 10.6, Joe Harris 9.9, Cody Martin 7.8, Mark Williams 7.6 e 7 rebotes. Jalen McDaniel 5.6, Royce O'Neal 4.3 e o Nick Richards 1 pontinho. Vamos simular esses playoffs aqui. Vamos ver que posição que a gente vai conseguir lá na loteria do draft. O que nos interessa é a off-season nesse momento. Milwaukee Bucks é o campeão com Yannis Finals MVP. A nossa escolha ali tá projetada como a décima primeira. Vai vir pra nós porque é protegida, né? No caso, as escolhas estão com uma... Pulamos pra terceira escolha do draft. Pulamos pra terceira escolha do draft. Eu tava explicando que a escolha desse ano... É que a gente tá na temporada, na teoria 2022-2023. Mas as escolhas estão de 2021-2022. Mas se, caso a gente não tivesse a nossa escolha, eu iria pegar. Porque a escolha do ano que vem é do Charlotte e dependente do que aconteça. A não ser que eles troquem, né? Mas, então, tá aí. A gente ficou com a terceira escolha no draft. Caraca. A gente tinha outra? Não, a gente não tinha outra. Beleza. Cara, subimos pra caramba no draft, hein? Será que a gente não consegue trocar alguém aqui e oferecer por essa primeira escolha, cara? Tem que ver, né? Por oferecer a terceira escolha e mais algum jogador, será que não dá bom? Vamos trazer o melhor treinador disponível aqui. As ideias estão aí, né? Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa por essa primeira escolha do draft. Não vai ser fácil. Nós temos de contrato aqui o Terry Rozier. Será que não interessa ali pro... Eu não vi quem foi a primeira escolha. Eu tenho que... Já esqueci quem que foi. Mas oferecer tipo o Terry Rozier, cara. Ou então o Book Knight também. Cara, vamos ver aqui. Vamos ver. A primeira escolha é do Kings, cara. Então, a gente pode mandar pra eles. O que eles têm lá no time nesse momento, né? O Jaron Fox, Davion Mitchell, Kevin Rudder... É, a gente não tem acho que nenhum jogador que interesse o Sacramento Kings, né, cara? A gente não tem um cara assim que a gente pode dizer, não, esse cara interessa. Tipo, o Terry Rozier, se a gente mandar pra eles... Cara, o Kings vai pegar 21 milhões a mais de salário que eles podem. A não ser que eles preferem. Aí eles mandam tipo o Kevin Rudder pra nós. E aí a gente manda ainda também a terceira escolha. Ah, a gente não pode trocar? Step and Rule não permite, cara. Aí é triste o Step and Rule. Então, vamos pra nossa escolha. Vamos lá. Quem que sobrou? Sobrou realmente o Keont George, né? Que tá aqui. É o cara que a gente tava projetado pra pegar. Tem o Nick Smith aqui, mas pelo jeito o Keont George é melhor. True Level Scorer. Então, vamos lá. Um SG pra fazer uma parceria ali com o Lamelo Ball. Talvez isso nos deixe uma flexibilidade maior com o Terry Rozier também. De escolha de segundo round tem esse cara. Outro shooting guard tem esse Juan Núñez, PG. Vamos draftar esse cara então da Espanha. E é isso, cara. Final do draft. O Keont George é o verá 80. Então, nada mal, cara. Nada mal. Veio desse draft que o verá 80. Não foi tão ruim assim, eu diria. Vamos trazer os dois. Team Player Options dele. McDaniels e Nick Richards vamos trazer de volta. Qualifying Offers, Scott Lewis e Arnolda Scuboca. Vamos trazer pelo mínimo, não tem problema. Mike Muscala, o único jogador que a gente tem aqui de Bird Rights nessa free agency. Eu acho que agora dá uma liberdade pra nós trocar aqui o Terry Rozier, cara. Vamos ver o que a gente consegue por ele. Não achei nenhuma troca boa. Então, pelo que eu vi aqui de altura, o Keont George pode jogar o Small Ford. Então, vamos fazer isso nessa temporada. Vamos experimentar o Terry Rozier com o Keont George de Small Ford. Dando uma olhada no elenco. Então, Lamello Ball e esse Juan Nunes que a gente draftou. Precisamos de um PG reserva. Terry Rozier, o Keont George. Já vamos passar ele aqui pra Small Ford. Inclusive, o overall dele aumenta. Isso é um bom sinal. Quer dizer que ele pode realmente jogar ali de Small Ford sem problema. Então, Lamello Ball, Juan Nunes. Terry Rozier, James Booknight. Keont George, Cody Martin e Joe Harris. A gente tem que ver um... Aliviar esse contrato do Joe Harris aqui, né, cara? PJ Washington, J. Lee McDaniels e Royce O'Neal. Larry Nance. A gente tem uns caras pra tentar aliviar aqui nessa off-season. O Royce O'Neal, cara. O Royce O'Neal não é possível que não tenha um time que não queira oferecer aqui uma escolha de primeiro round pra ele. O Kings quer mandar uma escolha de primeiro round. Pode ser até uma de segundo, viu, Kings? Eu nem vou exigir uma de primeiro, não. Só pra me livrar aqui do Royce O'Neal. Fechou. Conseguimos aqui se livrar, então, do Royce O'Neal. Joe Harris vai ser mais difícil, né, cara? O Joe Harris, esse salário dele é astronômico, né, cara? O Indiana Pacers tá querendo mandar uma escolha de segundo round e o Aaron Smith. Detroit mandando o Kevin Knox. Trey Burke, do Houston. Não, eu acho que essa é a troca do Indiana. Talvez faça mais sentido. Cara, eles estão com o Evan Funier lá também, que eles trouxeram. Nossa, eles estão cheios de salário também, né? Eles estão cheios de salário. A gente mandaria uma escolha de primeiro round pra eles pegarem esse salário do Joe Harris. Mas eu acho que o Indiana não faria essa troca, não. O Indiana não buscaria. E o Sacramento já tá querendo mandar o Russell Neal de volta, já. Ai, cara. O Dallas Marriks mandar o Davis Bertrand pra nós. Mas aí também é contrato alto por contrato alto. Então, deixa, cara. Acho que vamos ter que manter o Joe Harris por aqui mesmo. Também não achei nenhuma troca interessante pelo Larry Nance. Então, vamos vir aqui no off-season. Achar um PG reserva que a gente precisa. Tem o Campbell Walker. Trazer de volta o Campbell Walker aqui pro Charlotte. Não seria uma má ideia, né, cara? Vamos oferecer um ano de contrato pra ele só. Vamos ver se ele aceita aqui uns 6 milhões pra vir. Declinou. Ele quer os 7 milhões mesmo, tá? Então, vamos oferecer esses 7 milhões aqui pelo Campbell Walker. A gente precisa aqui de um centro e reserva porque o Montregero foi embora. Tá aqui. A gente poderia trazer ele de volta. Por 7 milhões é uma boa. Então, vamos trazer o Montregero de volta. Aqui vamos oferecer 2 anos de contrato pra ele. Então, Campbell Walker e Montregero. Seria mais do que o limite. Mas a gente tem que renunciar a essa trade exception aqui do Kelly Ubre. Do mesmo plano. Será que dá agora? Aí agora dá. Beleza. Então, Campbell Walker e Montregero. Vamos trazer os dois aqui. Ah, o Campbell Walker, 928 mil acima do limite, cara. Não é acreditável. Mas acho que dá pra gente oferecer de novo aqui. Um pouquinho menos, Campbell. Um pouquinho menos. 4 milhões, tu não aceita? Declinou. Então, Campbell Walker, o sonho não dá mais. Esse sonho acabou. Então, vamos trazer o Chris Dunn, vai. O Chris Dunn. Vamos trazer aqui pro time. Esse PG reserva. Ok, ok, ok. Vamos pra Player Progression. Dando uma olhada aqui lá. Melo Ball, overall 91. Keont George, 84. Mark Williams, 82. Terrell Zero, 81. PJ Washington, 80. Montregero, 79. Larry Nance. Chris Dunn, 77. E o James Booknight também evoluiu pra overall 76. Vamos para os training camps. Eu acho que a gente não está pronto ainda, né? Pra brigar por nada nessa temporada. A gente meio que continua nessa missão tancar. Mais ou menos, né? Porque eu não sei como é que pode ser o Keont George nessa temporada. Pode ser que ele realmente se torne já um excelente jogador. Inclusive, já coloquei um até potential nele ali também. No Mark Williams também vou colocar. E no James Booknight. Cadê ele? James Booknight. Beleza. Vamos avançar aqui pra próxima temporada. Dar uma olhada como está a rotação do time. Tá. Lamelo Ball, Terry Rozier, Keont George, PJ Washington e Mark Williams. O Mark Williams está evoluindo bastante aqui também. Montergero, Larry Nance, Chris Dunn e Jaden McDaniels. Além do Cody Martin vindo do banco. Eu acho que eu prefiro dar esses minutos pro James Booknight, viu? Dar esses minutos pro James Booknight. E aí, esses minutos aqui do Cody Martin pode ser no lugar do... Aliás, o Cody Martin no lugar aqui do Larry Nance. Que eu não quero que jogue, nem o Joe Harris. Não precisam jogar aqui no meu time. Tem o Kai Jones, né? Também que está pra evoluir, cara. Vou mandar o Kai Jones pra D-League. Eu dei uma olhada ao redor da liga. Não achei nenhum jogador que a gente pudesse trocar nesse momento. Talvez já pra competir agora. Nenhuma troca pra mim fez sentido. O perimeter centric é 4 estrelas aqui no System Proficience. O pace and space... Cara, o 7 seconds é bom também. Como é que está o pace and space? Não, então acho que vamos de 7 seconds com esse time. Um time de velocidade aqui do Hornet. Então, tá aí, cara. Essa vai ser a nossa rotação pra essa temporada. Eu acho até que a gente é capaz de beliscar um playoff com esse time aqui. Vamos ver como é que vai ser o Keont George, né, cara? Mas a minha intenção não era ir pros playoffs já, não. Mas se acontecer... Né, cara? Vou fazer o quê? Vamos aumentar um pouquinho a tendência do Terry Rozier. Keont George pode ser 77 mesmo. E vamos simular essa temporada aqui. A gente está na briga pelos playoffs aí com esse time. O Keont George é o cara. Quase 20 pontos de média já na temporada de rookie pra ele. E eu vi lá que o Washington Wizards está como o pior time da Conferência Leste. Então, quer dizer que o Porzingis está disponível no mercado. Vou mandar pra eles o Joe Harris, o Larry Nance, o Montrezl Harrell. Duas escolhas de primeiro round. E vou trocar pelo Porzingis, o jogador que eu nunca... Eu nunca troco aqui, geralmente, nos meus reboots, cara. Eu não lembro se eu já troquei por ele alguma vez ou não. Vamos ver se eles vão aceitar, né? O Washington Wizards aceitou. Então, o Porzingis seja bem-vindo ao time. Fica Lamello Ball, James Booknight, não, né? Terry Rozier é o titular do time. Lamello Ball, Terry Rozier, Keont George, PJ Washington e Porzingode. Mark Williams, James Booknight, Chris Dunn, Cody Martin e o Jalen McDaniels aqui nessa rotação do time. E o Keont George está com 18 pontos de média, cara. Então, ele realmente já está nos ajudando agora. O Lamello está numa temporada boa também. A gente está ali com 32 vitórias e 25 derrotas. Então, troquei já para a gente competir nessa temporada mesmo. Deixa eu dar uma olhada como é que estão as tendências aqui. O Porzingis está 80, então pode ser 82. Beleza, vamos simular, então, o restante da temporada. E vamos ver se esse time vai competir lá nos playoffs. Fim da temporada regular. Eu acabei passando pelas premiações sem querer. Nós fomos o sexto colocado aqui na Conferência Leste. Dando uma olhada nos season stats finais da temporada. Lamello Ball, 22 pontos por jogo. Porzingis, 18. Keont George, 18. Terry Rozier, 15. Vídeo é Washington, 13. James Booknight, 12.5. Mark Williams, 7. Jalen McDaniel, 6.2. Chris Dunn, 6. Cody Martin, 5.9. Nós vamos encarar o Atlanta Hawks aí. De novo esse bug. O Trae Young está vindo do banco, senhoras e senhores. Ai, 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 ai. Dejante Murray, SG. Agora sim, né? Aí, ó. Trae Young, Dejante Murray, The Underhunter, John Collins e Clint Capela. Está um duelo nivelado, na minha opinião. Está nivelado. Vamos tirar aqui os minutos do Daily McDaniels. Pô, jogou bem o Daily McDaniels, hein? Jogou melhor que o Cold Martin. Então, vamos dar esses minutos para o McDaniels. Tirar os minutos do Cold Martin. Então, nove homens na rotação aqui. Isso. Jayla McDaniels, Chris Dunn, James Booknight, Mark Williams, Porzingis, PJ Washington. Cara, aqui pode jogar mais o Porzingis. O PJ Washington também, 28. Amelo está jogando 40. Esse aqui, 30 por Terry Rozier. O George está jogando 36 minutos. Beleza. Vamos simular aqui, então, contra o Atlanta Hawks. Primeiro jogo, vitória nossa. 140, 106. Com o Lamelo Ball, 29 pontos e 10 assistências. Queont, George, 28. Porzingis, 26. Jogo 2, vitória nossa. 134 a 102. Com o Queont, George, 29 pontos e 10 assistências. Speed Washington, 26. Vamos lá, vamos abrir 3x0. 3x0 na série. 141 a 138. Lamelo Ball, 42 pontos e 11 assistências. James Booknight, vindo do banco, com 27 pontos. Porzingis, com 24. Então, pelo jeito, a varrida vai vir. 4x0 para encarar o Indiana Pacers no segundo round. Indiana de Thaís Halliburton, Benedict Matrim, Buddy Hilde, Leonard Miller e DeAndre Aiton. Caraca. O Pacers trocou pelo DeAndre Aiton aqui na simulação, hein? É os boates que estão rolando aí, hein? É os boates que estão rolando. Eu confio nesse time. Vou confiar. Vou simular o round. E perdemos em 7 jogos para o Indiana Pacers. Confiei demais. Meu mal foi confiar demais. E o Pacers quase foi campeão da NBA. Mas o Dallas Marvix venceu em 7 jogos com o Luka Doncic. Finals MVP. Foi uma boa temporada. Tivemos um bom jogador aí, que foi o Queont, George, que surpreendeu. Então, não vou negar que ainda por cima a troca do Porzingis ajudou junto. Então, foi uma boa temporada. Agora é temporada de progresso. Vamos ver se a gente vai ter alguma escolha aqui na loteria. Acredito que não. Bom, a nossa escolha está ali. A 21ª do Knicks via Charlotte. A gente tem outra? Não temos outra. Beleza, 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 beleza. Ok, sem problema. Steph Sines. Vamos manter, então, o Quinn Snyder. Está fazendo o time render. Vamos passar aqui pelo draft. Vamos ver se a gente teve alguma escolha de segundo round. Tivemos AJ Store. Vamos trazer aqui. Perimeter defender. Team options, né? Lamello Ball. Vamos trazer. Porzingis aceitou a sua play option. James Booknight. Kai Jones. Juan Nunes. Venom Cane Jr. Vamos trazer todo mundo de volta. Beleza. Qualifying offers aqui. Nick Richards. Tá, vamos oferecer, vai. 2 milhões também. Vamos trazer o cara de volta. Moratorium period. Bird rights. PJ Washington. É restrito. Então, vamos ter que passar por esse período de moratorium. para não bugar o contrato que a gente vai oferecer. O Jayden McDaniels é unrestrito. Então, vamos trazer ele aqui. 3 anos de contrato. O Jayden McDaniels e o Nick Richards também é restrito. Então, vamos passar aqui por esse período de moratorium. Não, eu não quero renunciar meu contrato com o PJ Washington. O Jayden McDaniels vai aceitar aqui o contrato. Beleza. O PJ Washington, vamos manter. Aí. Agora vamos... Agora estamos no período de free agency mesmo. Então, agora dá para a gente oferecer aqui os 4 anos de contrato para o PJ Washington. E o Nick Richards, então, vamos oferecer aqui 2 anos... Bom, oferecer 3 anos aqui com uma team option. Ah, declinou. Que legal, o Richards. Legal, hein? Então, ele quer 1 ano só, pelo jeito. Tá aí o... Não, renuncio não. Que isso? Quase renunciei do PJ Washington. Aí os dois aceitaram. Beleza. Trouxemos de volta. Dando uma olhada no elenco, então. Lamello Ball, Juan Nunes. Terry Rozier, James Booknight, AJ Store. Small Ford, Keonti George, Cody Martin. De PF, o PJ Washington, Kai Jones e o Jayden McDaniels. De center, nós temos, então, o Mark Williams e o Porzinho. De center, estamos tranquilos. PF, aqui. Eu diria que dá para a gente usar o Kai Jones agora vindo do banco, sem nenhum problema. E a gente precisa de um PG reserva novamente, né? Tem aqui o Cameron Payne disponível. O DeLon Wright. Como é que foi o DeLon Wright na última temporada? 7 pontos por jogo. O Cameron Payne. 7.8. Teve aproveitamento melhor para 3. Cara, então vamos trazer o Cameron Payne, vai. Jogou melhor na última temporada. Trouxemos ele. Vamos trazer aqui o Kenny Russell também, para ser o reserva de Small Ford. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Dá para a gente anunciar do Chris Dunn aqui também. Beleza, cara. Essa foi a nossa off-season. Vamos para o Player Progression. Lamello Ball, 93. Keonti George, 87. Porzingis, 87. Mark Williams, 83. Terry Rozier, 81. James Booknight, 80. Kai Jones, 80. PJ Washington. Cameron Payne. Beleza, beleza, beleza. Dando uma olhada na rotação do time. Lamello Ball, Terry Rozier. Vamos colocar... Bom, vamos ver como é que vai ser com 9 homens aqui. Lamello Ball, Terry Rozier, Keonti George, Kai Jones de titular. Não, né, cara? Tem que ser o PJ Washington aqui. Tá, Lamello, Terry Rozier, Keonti George, PJ Washington e Porzingis. Mark Williams, James Booknight, Kai Jones e Cameron Payne. Beleza, me agrada essa rotação do time aqui. System Proficience. O 7 Seconds continua 4 estrelas. Vamos de 7 Seconds, então tem algum melhor, cara? O perimeter centric, né? Não, mas vamos de 7 Seconds. Acho que se encaixa melhor com todo mundo. É isso, então, cara. Vamos simular essa temporada. Vamos ver se a gente vai melhor ainda. Fim da temporada regular. Record de 55 vitórias e 27 derrotas. Luka Doncic, MVP. Justin Edwards, Rookie of the Year. DJ Wagner, sexto homem. Yannis, defensor do ano. Leonardo Miller, motion proof. Dwayne Casey, treinador da temporada. Luka Doncic, Lamello Ball no primeiro time da NBA. Com 26 pontos e 10 assistências de média. Jason Taito, Yannis e Nicola Jokic também completam o primeiro time. John Moran, Jaron Fox, Zion, Jimmy Butler e Embiid no segundo. Terceiro time com Trae Young, Cade Cunningham, Kevin Durant, Ivan Moble e Anthony Davis. Por incrível que pareça, fomos o segundo colocado na Conferência Leste. Mesmo depois de um recorde tão bom como esse. O Detroit teve um recorde ainda melhor. Season Stats finais da temporada. Lamello, vocês viram ali. 26 pontos e 10 assistências. Keonti George, 21 pontos de média. Porzingis, 15. Terry Rozier, 15.4. James Booknight, vindo do banco, 15. Tá pedido passagem, moleque. PJ Washington, 11.3. Kai Jones, 7.6. Mark Williams, 7. Cameron Payne, 5.6. E o Jalen McDaniels, 1 pontinho. Rotação dos playoffs. Cara, vamos diminuir os minutos aqui do Cameron Payne. Vamos diminuir os minutos da galera do banco. Mas acho que eu vou manter essa rotação mesmo aqui. Lamello, 38. Keonti George pode jogar mais aqui, uns 36. Porzingis aqui. Deixa eu ver. Terry Rozier pode jogar uns 29. É isso, cara. Não quero desfigurar muito o time, não. Vai ser essa rotação aqui. A gente vai encarar o Orlando Médico aí de Scoot Henderson, Jalen Suggs, Franz Wagner, Paolo Banqueiro e Mitchell Robinson. Um time interessante aí do Orlando. Mas eu acho que ainda é muito fraco pra nos encarar. Bom, 3x2. Vencemos em 6. Beleza. Tranquilo. Tranquilo não foi, né? Mas passamos. Vai encarar o Philadelphia 76ers de James Harden, Therese Maxey, Juan Gary, Tobias Harris e Joel Embiid. A preocupação, vocês sabem, né? Com o Embiidão. Então nós vamos colocar aqui Protect the Paint contra ele. Ainda mais que o Porzingis aqui vai ter que marcar ele. Isso não me agrada muito. Vencemos o jogo 1. Vencemos o jogo 2. Com o Keont George, 35 pontos. Lamelo Ball, triplo-duplo. Porzingis, 22 pontos. Jogo 3. Pô, beleza. 3x0 na série. O Embiid teve 24 pontos. O Tobias teve 20. Mas do nosso lado foi o Lamelo Ball, 26 pontos e 12 assistências. Além de 5 steals. Com o Terry Rozier, 18 pontos. Keont George, 18 também. Vamos lá com 4x0. Então, varreu, Philadelphia? Varremos, estamos na final da Conferência Leste para encarar justamente o Detroit Pistons. Um time a ser batido aí na Conferência com Jaden Ivey, Cade Cunningham, Victor Oladipo, Keldon Johnson e Jalen Duran. Hum, jogo 1. Vitória do Charlotte. Com o Porzingis, 37 pontos. Lamelo Ball, 25. Keont George, 16. Vencemos por 1 ponto. Então, não quer dizer muita coisa. Série empatada. 116 a 113. Keldon Johnson com 25 pontos. Ked Cunningham, 23. Porzingis teve 23 pontos. Lamelo Ball, triplo-duplo. Jogo 3. Vitória do Charlotte. Keont George, 22 pontos. James Booknight, 22. Lamelo Ball, triplo-duplo mais uma vez. Agora foi uma vitória melhor. Com 138 a 114. 3 a 1 na série. Lamelo Ball, 32 pontos. Keont George, 31. 122 a 112 nesse jogo. Vamos passar em 5 jogos? Vamos passar em 5 jogos? Vocês foram o primeiro, mas a gente é o melhor time. Sempre que eu vou fazer o trash talk, essas coisas acontecem, cara. Vencemos em 6 jogos, pelo menos. Para encarar o atual campeão, Dallas Mavericks, de Luca Dante, Tim Hardaway Jr., Derek Whitehead, o Miles Bridges está ali e o Jonas Valenciunas. Vamos colocar aqui, play physical e protect the perimeter. Cadê? Limite perimeter shots porque é o Luca, né, cara? E o Luca é um perigo no perímetro. Jogo 1, vitória nossa. 114 a 110. Lamelo Ball, 28 pontos e 10 assistências. Jogo 2, vitória do Dallas. 129 a 128. Derek Whitehead teve 35 pontos. Luca teve 12 assistências, mas teve dificuldade ali. 1 de 10 na linha de 3 pontos. 2 a 1 para nós. 148 a 145 foi o jogo que foi para a Overtime. Keont George, 53 pontos. Lamelo Ball, triplo-duplo. Vamos lá, 3 a 1 na série. 2 a 2. Foi o Miles Bridges com 26 pontos. Luca Dante com triplo-duplo. Vamos lá, jogo importante, cara. Isso. Vencemos o jogo importante, cara. O jogo 5 é sempre importante vencer. Keont George, 28 pontos. Lamelo Ball, 24 pontos e 18 assistências. Vamos para o SimCast. Jogo em Dallas. Vamos lá. Tight and Deny. Vamos ver se a gente consegue levantar a taça lá em Dallas. E pelo jeito vai ser, hein? Vamos levantar a taça em Dallas. Estou falando muito cedo ainda. Tem jogo ainda. Calma, tem jogo. 10 pontos de vantagem. Do jeito o título vai vir para Charlotte. O título vai vir para Charlotte. Vamos entrar e assistir a comemoração que faz tempo que eu não assisto. Bom, faz tempo. É, acho que os dois últimos vídeos de rebuild eu não tinha entrado para assistir a comemoração porque eu não tinha ganho, né? Agora que eu lembrei. Eu não tinha ganho o título, né? Então agora estamos ganhando o título. Vamos entrar para assistir a comemoração aqui. O que é momento é o que foi que foi agora. O que foi a team que jogou so bem juntos. Enjoui este NBA championship moment. Bom, galera. É amazão ao ser aqui. O witness o que aconteceu tonight. E é um time que se tivesse tópico ao longo do período da temporada. E no ano into a playoffs. O que é um amor. Eu, 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 eu... E não é o melhor campeão do que a elite could have asked for. E um, o prazo aqui no ano. O que é o que é o que é o 2K Sports. É um ano passado. O que é 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 o que é. Então na ação do Charlotte, campeão da NBA Fizemos o Michael Jordan feliz também Lamello Ball Finals MVP 24.7 rebotes e 14 assistências Levando esse Finals MVP Merecidamente Pessoal, então conta com o seu apoio Deixa seu like, se inscreva no canal Pra continuar acompanhando as séries de rebuild Foi um bom time, né cara? A gente contou claramente com a evolução rápida Do que é um ontem Jorge, que nos ajudou bastante A adição do Pozingis também Acho que foi uma boa troca, ajudou ali Nessa dupla junto com o Lamello Nesse trio, né? Podemos dizer aqui junto com o Lamello Então é isso, cara, até o Rosier a gente conseguiu Manter por perto, não precisamos trocar Ele rendeu ali junto com esse elenco vencedor Então tá aí, cara, foi esse o time Que trouxe alegria Pra Charlotte. Então é isso, vou ficando por aqui Um abraço e até a próxima